Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e sim, esse mais um vídeo pra falar de Resident Evil 3 Remake que agora a gente sabe que é real ele foi finalmente mostrado pra nós, ele foi finalmente revelado depois daqueles vazamentos que a gente já falou a respeito anteriormente e agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda de tudo que a gente viu nesse primeiro trailer a gente vai comentar algumas coisas lembrando que no dia do State of Play, no dia 10 de dezembro em que a gente teve a revelação desse primeiro trailer eu já fiz uma breve análise, na verdade foram 30 minutos de análise tanto de imagens, quanto até a mensagem do Kawata que é o produtor do jogo, a gente também vai falar sobre isso aqui quanto também do trailer, a gente foi pausando e vendo comentando as imagens ali conforme a gente ia pausando como uma primeira impressão, tanto a gente estava até tomado pela emoção ali saíam umas groselhas e tudo mais mas eu acho que faz parte então nesse vídeo a gente vai fazer um apanhadão geral e vai comentar algumas coisas agora já de cabeça mais fria então eu vou deixar na descrição os outros vídeos para que você possa conferir todo o nosso conteúdo e toda a nossa cobertura do Resident Evil 3 Remake bom galera, Resident Evil 3 Remake a gente já sabia da existência dele por causa de vazamentos que aconteceram na Playstation Store na semana passada e aí não teve jeito todo mundo estava começando vai sair na TGA, vai sair na TGA mas como o vazamento aconteceu dentro da Playstation eu acho que a própria Sony se sentiu compelida a ter que talvez adiantar um conteúdo de State of Play lançar qualquer coisa assim que ela pudesse quem sabe já que aconteceu lá ela acaba sendo responsável por um vazamento tão grande como esse e aí a gente teve além disso também mais informações sobre o Project Resistance que agora tem o nome de Resident Evil Resistance a gente agora sabe que ele é um conteúdo de DLC sim do Resident Evil 3 Remake inclusive eu acho que a Capcom depois de todo o feedback que ela teve em cima do Resistance eu acho que ele era para ser um jogo stand alone mas a Capcom decidiu lançar como uma DLC por causa do feedback que não foi tão legal das pessoas talvez o jogo flopasse como um Umbrella Corpse quem sabe então eu acho que talvez ele fosse para sair simultâneo seriam dois jogos separados e no final das contas eles resolveram lançar como uma DLC mesmo é um conteúdo extra nem é DLC porque não é pago é um conteúdo que vem junto é um lançamento simultâneo mas é dentro de um jogo só em vez de serem dois jogos separados inclusive quando a gente falou sobre o Resistance logo que ele foi anunciado eu ainda falei será que não é uma DLC do Resident Evil 3 não é um modo extra do Resident Evil 3 Remake só que aí o Kawata que é o produtor ele despistou a gente e no fim era isso mesmo mas a gente tem aí agora Resident Evil 3 Remake Real Oficial e é pelo jeito mais uma reimaginação seguindo os moldes do Resident Evil 2 Remake que apesar da gente falar Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake ele é uma reimaginação mas os próprios diretores chamavam de Resident Evil 2 Remake como eu já falei em outros vídeos aqui do canal então a gente vai chamar de Resident Evil 3 Remake também assim como a gente chama de Resident Evil 2 Remake e ele tem muita coisa do Resident Evil 2 Remake a começar pelo seu trailer que mostra ali alguns acontecimentos do Resident Evil 2 e aí o relógio volta para os eventos da Jill já que Resident Evil 3 se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2 é claro que eles não vão entregar tudo nesse primeiro trailer então a gente viu ali teve uma introdução a essa primeira parte com cenas dos mercenários cenas da cidade desse início da fuga da Jill a gente vê por exemplo o Brad a gente vê Mikhail a gente vê Nikolai Carlos a gente vai comentar sobre os designs dos personagens mas é legal que a gente já tem vários detalhezinhos com os quais a gente pode contar aí no jogo e eu particularmente achei tudo muito bonito porque como não estar bonito sendo na RE Engine que é uma Engine que é tão benéfica para Capcom e que ao mesmo tempo é a sua maldição como eu sempre falo por quê? porque se ela vai para o lado mais realista no caso do 2 Remake algumas coisas não poderiam ser mostradas como por exemplo as aranhas foram cortadas não dava para colocar aranha por causa de gatilho de fobia isso poderia afastar até consumidores e no caso da Sherry não dá para você mostrar o pai infectando uma criança não dá para você mostrar o Kendo matando a filha a Emma e depois ele se suicidando porque é muito gráfico é muito forte então ao mesmo tempo que a RE Engine é uma benção ela também acaba sendo uma maldição neste caso por causa dessa proposta de ultra realismo mas eu gostei bastante do quanto eles mudaram o design dos personagens para casar com esse realismo que eles estão tentando buscar nessa nova vertente de Resident Evil nessas releituras nessas reimaginações como aconteceu com o Resident Evil 2 Remake em que eles sacrificaram até algumas roupas para deixar a coisa mais real como a roupa da Claire foi mudada a roupa da Jill também foi mudada e eu particularmente gostei muito da roupa da Jill até o pessoal viu comparando com a Lara Croft gente não eu acho que é uma roupa muito mais de sobrevivência não necessariamente a roupa da Lara Croft a questão é que tanto Lara Croft quanto Claire quanto Jill tem em comum que as roupas que elas usavam antes não fariam sentido para a situação em que elas estavam e isso não é questão sobre a sexualização não porque você está problematizando a sexualização da Jill tanto é que até nas lives que a gente fez já de Resident Evil 3 muitas vezes eu falei gente era mais fácil a Jill ter saído pelada para enfrentar o Nemesis porque a roupa que ela está usando não é funcional para uma situação de sobrevivência e no caso até mesmo os produtores falaram que eles mudaram o design da Jill para casar muito mais com a situação em que ela está e com a ação que ela vai enfrentar então sim Resident Evil 3 Remake vai se diferenciar do 2 Remake na questão de que ele tem muito mais ação e realmente tem né até porque o Nemesis ele é um inimigo muito mais ágil do que os outros inimigos então eu acho que faz muito sentido o jogo ter muito mais ação do que o 2 Remake que tem claro tem toda a questão da exploração mas você está em ambientes menores enquanto o 3 é um cenário mais urbano e apesar das limitações gráficas da época que limitavam muito o espaço por onde a gente passava eu acho que a gente vai acabar tendo um pouco mais de liberdade sabe nos espaços um pouco mais abertos justamente por serem espaços urbanos e também né o próprio Nemesis já já cria né como eu disse essa própria sensação de uma ação muito maior porque ele é um desafio constante né ele é o perseguidor do jogo antes da gente entrar no design dos personagens eu quero falar sobre as mecânicas porque uma coisa que se dá pra notar no gameplay é justamente o fato de que existe a esquiva uma coisa que existe no jogo original mas que eles não implementaram no Resident Evil 2 Remake se mantendo fiel ao material original o que eu achei muito legal e também pra diferenciar o quanto Claire e Leon eles eram muito mais inexperientes e a Jill que é ex-membro né porque na verdade os stars acabaram ex-membro de uma equipe de forças especiais então ela é muito mais habilidosa do que eles ela tem muito mais treinamento pra uma situação dessas do que eles então faz muito mais sentido a gente ter a esquiva no 3 e não ter no 2 mesmo que a R.E. Ending permitisse essa liberdade eu acho que até a própria gente tava falando agora sobre ter mais ação o fato de ter a esquiva acaba também colaborando pra isso enquanto que o 2 era uma experiência mais de sobrevivência de survival horror mesmo e o 3 ele vai ter uma coisa um pouco mais militarizada porque afinal de contas os protagonistas são militarizados e agora entrando um pouco no design dos personagens a gente já falou sobre a Jill aqui eu gostei muito do design do Carlos eu achei apesar dele tá despenteado e o pessoal tá falando que ele tá feio e tudo mais a gente tem que lembrar que o Carlos ele é um mercenário e ele é um ex-detento ele tinha os crimes ele teve os crimes dele comprados pela Umbrella como todos os mercenários eles tem um passado de guerrilha um passado de crime um passado de vida de vida não tão legal quanto deveria ser não é uma vida exemplar então eu acho que tem tudo a ver o Carlos ser um cara mais largado e não ter aquele cabelo penteadinho que nem ele tinha no Resident Evil 3 original a princípio me causou muita estranheza aquele primeiro vazamento do Carlos mas depois que eu vi ele agora no trailer eu achei bem mais legal inclusive ele tá com um bigodinho uma coisa meio latino eu achei legal isso e quando eu entrevistei o Aoyama ele falou que ele não lembrava se eles chegaram a designar se o Carlos era de algum país e de qualquer forma ele é da América do Sul né e talvez agora de repente eles finalmente digam de onde ele é e de repente ele é até brasileiro quem sabe eu assim eu sempre nunca vi o Carlos como brasileiro né mas seria uma baita homenagem pra essa comunidade de fãs que a gente tem aí tão grande né aqui no Brasil e que bate de frente com outras comunidades de Resident Evil então pô seria uma baita de uma homenagem muito legal sobre o Mikhail né que a gente também vê ele no trailer ele não tá totalmente só delirante e tudo mais pelo menos no trecho que eles mostram ele tá conversando um pouco mais eu achei bem legal talvez a participação dele seja maior a participação do Nikolai é a que eu mais estou esperando eu sou apaixonada pelo Nikolai inclusive eu espero que eles nesse jogo mostrem que o Nikolai sobreviveu pra que a gente possa talvez no Resident Evil 8 trazer o Nikolai de volta porque ele é um cara que por exemplo a S.D. Perry que escreveu as novelizações Umbrella Conspiracy City of the Dead que a gente teve né e tem até traduzido aqui no Brasil ela faz o Nikolai de uma forma tão sensacional que eu sempre imaginava poxa Capcom por que você nunca fez isso não acredito que a história vá ser aprofundada assim como no 2 Remake eu esperava que eles fossem aprofundar as histórias e no fim eles acabaram simplificando muita coisa então eu acredito que o 3 até por ele ter tido um desenvolvimento simultâneo ao que parece eu acho que ele não vai aprofundar histórias talvez a história seja um pouco mais longa novos lugares mais espaços mas não em questão de narrativa o que é bem triste mas de qualquer forma eu tô muito ansiosa pra ver o que o Nikolai vai aprontar e eu sempre falo eu acho que pra um Resident Evil 8 ele super podia voltar ainda mais agora que a Umbrella tá voltando aí na história então Capcom por favor traz nosso Nikolai querido traz Hank de volta também e traz a Jill de volta num jogo adiante não só num remake apesar de eu estar muito feliz também da Jill estar no Resident Evil 3 Remake e está linda muito obrigada a gente também vê personagens menores a gente vê o Brad conversando com a Jill no trailer ele fala que ah nós somos os únicos dois sobreviventes dos Stars eu achei bem legal bem legal isso também e aí aquele começo em primeira pessoa inclusive com a Jill que até causou essa confusão de que o jogo era em primeira pessoa quando não é já foi confirmado que vai ser um jogo com câmera no ombro eu achei bem legal porque eu fiquei pensando e se aquilo for o começo do jogo e desde o começo o Nemesis já estiver te perseguindo se for a Jill fugindo mesmo do apartamento dela quando o Nemesis invade o apartamento em vez da gente encontrar o Nemesis mais adiante eu fiquei pensando nisso o Brad a gente não sei se a gente vai ter uma participação maior dele a gente vê também o Tyrell Patrick que é um dos mercenários que a gente vê o Nicolai matando ele no hospital eu achei muito legal eles terem dado atenção para esse pequeno detalhe dos mercenários o próprio Murphy e como a Jill estava conversando com ele ele falando não olha assim para mim eu não estou infectado eu fiquei pensando se de repente vai ter um momento em que a gente vai andar talvez protegendo o Murphy talvez a gente vai encontrar com o Murphy enfim se ele vai ter uma participação maior também eu achei bem interessante isso e cara tem um detalhe muito legal nesse trailer que é um breve vislumbre se você piscar você não vê de um Hunter Beta gente eu pirei na hora que eu vi o Hunter Beta que é aquele Hunter vermelho você consegue ver o olho verde dele esverdeado bem verdão assim dele mas ele passa meio que na sombra e eu estava muito ansiosa logo que falaram de Resident Evil 3 Remake eu pensei cara eu quero muito ver os Hunters e Hunter não pode ficar de fora porque o Hunter no 3 cara ele é equivalente ao Leaker no 2 então tipo não dava para deixar de fora então fiquei muito feliz de ver que o Hunter está de volta e quer ver mais dele nos gameplays futuros e agora vamos falar um pouquinho do Nemesis eu gostei bastante do visual do Nemesis eu já tinha visto uma imagem do Nemesis antes mesmo do vazamento do Resident Evil 3 Remake e ele está com aquele tipo um respirador ou alguma coisa que talvez seja um coração artificial alguma coisa assim a gente não sabe exatamente o que é mas eu achei o design dele muito legal muito amedrontadora agora que saíram nessas artworks e que a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe a gente vê que tem pedaços dele que eram como se tivessem sei lá como se o cara tivesse sido enfaixado e meio que derretido a pele dele é muito interessante e no próprio final do trailer mostra eles fazendo meio que uma cirurgia nele implementando talvez o parasita o N-Alpha quem sabe eu achei bem legal aquilo e quem sabe se não vão falar um pouco do passado do Nemesis eu não sei eu acho que seria bem interessante e a data de lançamento já está batendo na porta isso que é o mais legal de tudo e eu acho que é o mais surpreendente o que realmente revela que o jogo estava já em desenvolvimento paralelo com o 2 remake como o próprio Dusk Golem já tinha dito e o jogo vai sair no dia 3 de abril de 2020 ou seja já está quase chegando são 4 meses a gente não vai ter que esperar muita coisa é um pouco mais de 4 meses a gente não vai ter que esperar muito tempo a gente não vai ter que esperar muita coisa e a gente espera que nesse período de refinamento eles façam o melhor possível para que a gente tenha também a melhor experiência possível inclusive uma outra coisa que o Dusk Golem acertou nesse jogo é a parte terceirizada dele porque a Mio Barts que a gente já tinha falado que estava cuidando da parte multiplayer do Project Resistance não é a única empresa terceirizada envolvida com o Resident Evil 3 remake tem também a M2 que inclusive tem pessoas que eram da Capcom e pessoas que eram da Platinum Games e muita gente da Capcom na verdade foi para a Platinum depois que o estúdio fechou depois que o estúdio deles fechou e depois que o Mikami saiu também que ele levou um monte de gente para a Platinum Kamiya por exemplo que é o diretor do Resident Evil 2 original ele está na Platinum até hoje e nesse caso a gente tem também o Tatsuya Minami que foi uma pessoa que trabalhou não só com Resident Evil mas com outros jogos da Capcom ele era um ex-funcionário da Capcom aí ele foi para a Platinum e aí agora ele se tornou o CEO da M2 ou seja temos pessoas que já trabalharam na Capcom trabalhando neste remake de Resident Evil 3 e a gente espera que isso na verdade seja um bom sinal ou seja são pessoas que já conhecem o funcionamento de produção de um jogo da Capcom sem falar que a Platinum é uma empresa de muita qualidade então tendo aí a M2 que tem pessoas que eram tanto da Capcom que depois foram para a Platinum e agora estão na M2 a gente fica um pouco mais tranquilos também e sobre eu já saber do jogo antes eu estou sabendo desde setembro como eu já havia falado para vocês eu soube por contatos que eu tenho com outras pessoas aí que trabalham nessa coisa do meio jornalístico e tem um monte de gente até me chamando de mentirosa falando que eu estou inventando coisa para me fazer de gostosona no meio da comunidade e tudo mais e eu não estou entendendo do porquê isso e eu vou falar mais para vocês eu não era nem a única pessoa a saber e assim tinha muita gente sabendo só queria dizer isso para vocês então eu acho que não tem porquê ficar problematizando nem xingando uma pessoa por isso eu tinha visto duas imagens uma imagem da Jill e uma imagem do Nemesis e é claro que eu não sabia se era verdade até eu ver a imagem da Jill que vazou que foi aquela imagem que ela está meio despenteadinha até que o pessoal está comparando muito ela com a Mila Iovovitch na imagem falando que elas são muito parecidas e que vazou junto com as capas e eu vi até o Dusky Golem que é aquele insider que inclusive parabéns Dusky Golem ele acertou tudo realmente o senhor é um baita do insider nunca critiquei mentira eu fiquei meio assim fiquei meio incrédula mesmo mas cara parabéns apesar que assim algumas coisas errou de falar que ia sair ainda esse ano e tudo e mais de que seria anunciado esse ano acertou e a parte também do do Resistance ser modo extra que eu acho que na verdade não era pra ser e acabou se tornando acertou também então parabéns acertou parabéns eu adoro um meme gente mas de qualquer forma voltando ao assunto de saber antes das coisas eu não acho que isso seja um problema e é claro que eu não falei nada pra ninguém porque a pessoa que me contou falou pra eu não contar nada pra ninguém assim como no caso do Revelations 2 e do próprio Resident Evil 7 eu também sabia antes uma pessoa me contou que o Revelations 2 já estava em produção e que teria o Barry eu sabia disso e que paralelamente ao Revelations 2 estava sendo produzido um jogo que não tinha número e que era só Biohazard ou só Resident Evil e a gente sabe que o número 7 do Resident Evil 7 ele está dentro do título dentro do nome Biohazard no caso do Biohazard ele é um pedaço do Z que forma o 7 e no caso do Evil é o 7 em algarismos romanos e eu não entendo porque que isso é um problema das pessoas saberem antes se vocês quiserem eu só não falo mais que eu fico sabendo antes das coisas eu só não falo mais assim como eu não falei do Revelations 2 assim como eu falei do Resident Evil 7 mas eu estou vendo uma galera se doer desnecessariamente por causa disso se eu não falei nada é porque eu não podia falar se eu pudesse ter falado eu tinha falado de qualquer forma eu sabia sim desde setembro e depois que eu conversei com o pessoal da Capcom lá na BGS eu fiquei aí que eu tive mais certeza ainda de que as imagens que eu tinha visto eram realmente reais quando eles falaram que eu podia confiar neles e não foi pra menos e a gente teve aí a revelação e o último tópico que eu quero abordar nesse vídeo que já está gigante eu meio que já estou ficando sem voz porque é muita coisa acontecendo sobre o Kawata ser o produtor muita gente estava torcendo o nariz em relação a ele ser o produtor do Project Resistance falando que ele é um cara mais da ação realmente o Kawata Masashika Kawata ele é um cara que já deu algumas declarações bem polêmicas no passado quando ele falou que Resident Evil era grande demais para o survival horror claramente ele se equivocou porque ele viu que ele estava errado e que bom que ele nunca mais falou dessas ele fez algumas coisas bem ruins na série mas ele também produziu jogos muito bons como por exemplo Resident Evil 7 ele foi produtor do Resident Evil 7 ele foi produtor dos dois Revelations que são jogos ótimos e que tem ótima história também e apesar de ele ter trabalhado ali no Operation Raccoon City que é um jogo bem polêmico pela parte de ação e tudo mais a gente tem que lembrar que o Hirabayashi que foi o produtor do Resident Evil 2 Remake ele produziu o 6 então as pessoas elas podem errar e elas podem acertar inclusive no podcast que o último podcast que saiu aqui no nosso canal a versão em vídeo e a gente também está no Spotify e em todos os agregadores de Android também no iTunes procurando por Face Your Fear a gente falou sobre o Kawata do quanto ele é um cara ousado e às vezes ele é ousado até demais e não que seja um problema mas às vezes também pode ser um problema mas de qualquer forma eu fiquei bem feliz de ver esse 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 jogo né do jeito que ele está ficando e se o Kawata é um cara mais da ação e o Resident Evil 3 ele parte um pouco mais para a ação justamente por conta do próprio Nemesis é um prato cheio para ele vamos ver o que ele vai fazer na hora de combinar o survival horror e toda a parte de nostalgia com a ação então em Resident Evil 3 bom gente esse vídeo já está muito grande então eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam de Resident Evil 3 Remake o que vocês acharam dessa breve análise que nós fizemos aí eu acho que na verdade não foi muito breve não porque eu estou até com a garganta falhando como vocês podem perceber porque né como não estar né gente tanta coisa para falar tantas coisas acontecendo mas não tem problema acho que o importante é entregar esse conteúdo para vocês da melhor forma possível e não se esqueçam galera que a gente está no padrim.com.br barra Resident Evil Database que é o nosso financiamento coletivo ou você pode nos apoiar diretamente aqui pelo canal clicando no botãozinho seja membro a partir de 3 Resident Evil 3 que vai ser lançado no dia 3 de abril de 2020 3 3 reais na verdade você pode nos apoiar por 3 reais então fica aí ó é um vídeo sobre o 3 que vai sair no dia 3 e você pode nos apoiar por 3 reais por último gente não esqueçam das nossas lives na Mixer toda segunda terça quarta e quinta às 3 da tarde às 3 às 15 horas do horário de Brasília e aqui no YouTube as nossas lives são toda sexta-feira às 18 horas do horário de Brasília que é o nosso sextou database e claro sempre que tiver alguma novidade a gente faz uma live extra então ativa o sininho aí para você não perder nenhuma novidade tanto desse canal quanto também lá na Mixer eu vou ficando por aqui porque a garganta já está pedindo arrego um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau Obrigado.